Capítulo 29. Respostas não satisfatórias. 25%. Eclise é a pessoa que tem o interesse mais alto entre todos. Contudo, alguma coisa me impede de ficar feliz com isso. Derek e Reynald aumentam só 2 a 3% por vez, o máximo foi 5%. Mas o Eclise, que eu encontrei não faz muito tempo, aumenta o seu interesse muito rapidamente. Quanto mais rápido sobe, mais rápido vai descer. Lembrando da época em que eu jogava, o interesse normalmente despencava nas cenas inesperadas dentro do jogo. Por isso eu não posso depender inteiramente do Eclise para escapar. Eu deveria procurar outro em caso de algo der errado. Eu senti a chuva fria, gotas batiam no meu braço que me ajudou a esfriar a cabeça. É isso, vou fazer isso mesmo. Aquilo de agora não foi totalmente inesperado então não preciso entrar em pânico. Eu me acalmei. Minha respiração acelerada gradualmente normalizou. As náuseas que eu sentia sumiram. Emily vai ficar louca. Eu olhei para baixo, sentindo algo gelado e vi meus ombros molhados. Tis, eu estalei a língua e comecei a andar. Comecei a sentir frio e cansaço agora que me acalmei. Se eu não correr logo para a mansão, tenho certeza que esse corpo frágil da Penélope vai cair doente amanhã. Todos os informantes que a Emily foi procurar, terminaram o trabalho que pedi em menos de dois dias. Senhorita, aqui. Esses são sobre o que você pediu para eles. Emily colocou na mesa o chá preto e um pedaço de bolo que eu havia pedido e me deu vários envelopes que estavam na bandeja junto com o chá e o bolo. Cada envelope tinha um pouco de cera de abelha com o símbolo de cada grupo selando elas. Eu fechei o livro que estava lendo e abri eles. Em todos os envelopes havia uma única folha de papel com vários nomes e nome de famílias nobre escrito nelas. Um ou dois nomes eram a diferença entre os papéis. Isso é tudo? Eu perguntei escaneando os papéis. Emily ajeitou a postura. Parece que ela pensou que eu não gostei do resultado que ela trouxe e em pânico ela começou a explicar. Eles disseram que ajudaria mais se a senhorita pudesse explicar um pouco mais sobre essa pessoa, desse jeito eles poderiam ter o melhor. Emily olhou para as listas conforme a voz dela foi ficando mais baixa. Claro que ela poderia surtar por causa disso. Ela saiu, tão confiante que ia achar a pessoa num estalar de dedos, mas ao invés disso o que ela trouxe foi uma lista cheia de nomes. Isso não era culpa dela na verdade. Um homem da nobreza que foi ao banquete de aniversário do segundo príncipe com um lenço branco. Essa foi a informação, que eu escrevi no papel que eu dei a Emily, e com certeza não era o suficiente para achar uma pessoa. Era o básico do básico sempre ter um lenço com eles durante as festas. Eu, eu vou ir achar outros informantes, senhorita. Não, isso basta, já tenho listas suficientes aqui. Eu balancei a cabeça que não para as palavras da Emily. Não era minha real intenção achar uma pessoa. Esse é o número de informantes que você foi? Você tinha dito que foi em muitos lugares. Ah, Emily finalmente relaxou a expressão tensa. Agora que percebi que tem um faltando. Ela inclinou a cabeça, achando isso estranho. Eu chequei os envelopes de novo e nenhum deles tinha o símbolo que representava o coelho branco. Eu pensei que o deles viria imediatamente. Eu fui deixada no vácuo pela falta de atitude do voo em ter. Só tem um único jeito agora já que ele não apareceu por conta própria. Eu vou ter que ir a todas as festas que ele possa aparecer e achar ele por mim mesma igual a heroína fez no modo normal. Que chatice. Eu suspirei. Eu deveria ir ver eles de novo. Emily perguntou cautelosa, notando meu desapontamento. Não precisa, falando nisso, como foi o pagamento? Tudo certo, eu dei para cada um deles a quantia justa de gemas. Bom trabalho. Eu disse, pensando no montante de festas que apareceram durante o modo normal. Você fez um bom trabalho nesses últimos dias, então você pode pegar o resto das gemas para você. E se isso é? Ela ficou boquiaberta como se pensasse que a recompensa era excessiva. Não, não precisa, senhorita. Eu vou trazer de volta a caixa depois da limpeza. Por quê? Você não gosta de joias. Então vou te dar algumas moedas de ou... Não, não. Ela sacudiu a cabeça vigorosamente recusando. Eu, não preciso de nada disso, senhorita. Essas palavras me fizeram parar de pensar em outras coisas e me virei para olhar o rosto dela. Ela não parecia estar muito bem. Normalmente as pessoas não ficam animadas e aceitam a recompensa. Emily não parecia nada animada, ao invés disso parecia que alguém estava maltratando ela. Eu não preciso dessas recompensas, senhorita. Ao invés disso. Ah! Então eu me lembrei de algo que tinha prometido a ela. Não precisa se preocupar, eu vou me livrar da agulha como eu prometi. Vou você não precisa fazer isso. A senhorita pode manter ela do jeito que tá. 1. Eu levantei a sobrancelha confusa. Uma pessoa que ficava em pânico por causa da agulha, agora quer que eu fique com ela. Eu franzi a testa diante das intenções desconhecidas dela. Tirando isso, o que você gostaria de ganhar então? Emily hesitou diante do meu olhar frio, mas logo ela começou a falar o que ela queria. Eu, eu quero ser a verdadeira camareira da senhorita. Eu olhei para ela tentando detectar se isso era o que ela realmente queria, então falei sem cerimônia. Você já é a minha camareira, eu não posso fazer mais nada nesse caso. Senhorita. Emily se ajoelhou. Eu, me desculpe. Eu fiz muitas coisas ruins para a senhorita até agora. Como eu pude, não saber o meu lugar, é óbvio e esperado que a senhorita não confie em mim. Emily. Mas, se você me der mais uma chance, eu vou provar para você meu valor. Eu vou provar para você que posso ser uma empregada muito útil. Eu fiquei sem palavras diante da reação dela. Então o que você está dizendo é que você quer ser meu braço direito. Sim. Eu não estava entendendo nada, até agora, Emily sempre estava tentando maltratar a Penélope. Isso só mostra o nível de desprezo que a Penélope tem diante dos olhos das pessoas dessa mansão. Uma existência pior que a dos empregados daqui. Essa era a falsa princesa. Será que ela está pensando que vai receber recompensa maior que essa se ela colar em mim a partir de agora? Se for isso, pior para ela porque a Penélope não recebe abono em dinheiro, já que ela gosta muito de desperdiçar comprando coisas desnecessárias. Ela só pode comprar joias, se chamar o joalheiro aqui e comprar através do mordomo ou do duque dependendo da situação. Ela sabe disso melhor que ninguém, já que ela vem trabalhando como camareira da Penélope faz anos. O que ela está planejando? Emily falou com confiança enquanto eu olhava para ela, suspeitando. Você pode manter a agulha com você e mostrar isso ao duque quando você achar que eu estou fazendo algo suspeito. Você realmente quer isso? Ela balançou a cabeça com vigor afirmando. Eu não examinei a expressão dela com precisão, mas claramente ela não parecia estar mentindo. Eu pensei sobre isso por um momento enquanto ela estava ajoelhada na minha frente. Essa é uma situação inesperada. Em pensar que uma figurante tomaria iniciativa quando resolvi recompensar ela justamente e voluntariamente se por a minha disposição. Será que esse é um dos episódios do jogo? Para ser honesta, não faria o menor sentido se algo assim acontecesse na vida real, mas isso não me afetava de forma negativa. Seja lá o que for isso, ter uma empregada leal pode ser muito útil. Eu não demorei muito pensando. Então pegue a caixa com o que restou das joias e coloque onde estava. Senhorita. Emily rapidamente se levantou com a expressão alegre. Obrigada. Obrigada, senhorita. Eu vou dar o meu melhor para servir você bem. Você pode se retirar agora. Emily não parou de me agradecer mesmo depois de eu ter feito gesto para ela sair meio irritada. Clique. Então a Emily saiu do meu quarto. Poppy. Uma caixa branca apareceu na minha frente. Sua fama aumentou mais 10 por causa da mudança nas relações com as pessoas que trabalham na mansão. Total igual 15. Interessante. Casualmente li a sentença dentro da caixa. Minha fama que tinha subido só um pouco desde o começo, surpreendentemente aumentou. A luz brilhante do sol iluminava meu quarto através da grande janela. A mesa que antes estava debaixo da janela, foi empurrada para o lado e eu estava sentando no chão cochichando. Eu pensei em sair para caminhar, mas mudei de ideia já que eu não sei quando, como e onde eu posso encontrar com os dois X. Mas sentar assim debaixo do sol me fez querer sair para caminhar. Que tranquilidade. Na verdade essa não era a hora para eu estar assim. Eu esperei por mais dois dias desde que recebi as respostas dos informantes que me foram entregues pela Emily, mas mesmo assim, nenhuma resposta duvo em ter. Por isso não tive escolha senão pedir um favor para o mordomo. Pegue todos os convites de festas que um jovem da alta nobreza poderia ir. Falei desse jeito. O mordomo pareceu inquieto com o fato de que eu iria começar a participar de eventos sociais de novo. Quanta confusão a Penélope pode ter causado para que ele, sem perceber, fizesse uma expressão como essa. Ah, meu feliz confinamento. Agora a paz acabou. Eu senti pena de mim que vou ter que ir em todas as festas possíveis para achar o Winter. Foi então. Crieck. A janela que eu tinha aberto só um pouquinho, de repente se escancarou. Logo em seguida, um vento forte veio da janela e invadiu meu quarto. Foch.